Fala galera, Wolfield, voltando com mais um videozinho para vocês e hoje vamos falar do Call of Duty 2022. Eu trouxe aqui, vou trazer aqui um punhado de informações que eu coletei de rumores sobre o possível Código de 2022, então eu juntei tudo aqui num pacote e vou trazer a informação para vocês agora. E se você está assistindo esse vídeo, não esquece de deixar aquele like para fortalecer, se você não é inscrito, se inscreve no canal para ver mais vídeos como esse e não esquece de marcar o sininho das notificações para receber sempre aviso de novos vídeos. Então, vamos lá. As informações que eu vou passar para vocês aqui são rumores, então não tem nada oficial confirmado pela Activision e a maior parte desses rumores foi já apresentada pelo tão famoso leaker ou insider ou sei lá o que ele é, o Tom Henderson, que segundo ele são informações passadas para ele por desenvolvedores do jogo, né? Então, mas as coisas podem mudar, nomenclaturas podem ser alteradas, coisas que ele comenta agora podem ser removidas no futuro. Ele é um cara que costuma acertar bastante coisa daquilo que ele noticia, que ele vaza, né? Mas vamos aguardar as confirmações oficiais do jogo para ver se o que bate e o que não bate. Até lá, encaremos como rumores, beleza? Lembrando que as informações oficiais, elas devem acontecer aí, mais ou menos, acredito eu, nos meses de julho ou agosto, né? Entre julho e agosto a gente deve ter alguma coisa oficial lançada pela Activision. Como eu já comentei com vocês num outro vídeo que eu fiz falando do possível código de 2022, parece que este Call of Duty será o Modern Warfare 2, mas o 2 dessa vez vai ser em algarismos romanos, não o número normal, assim como foi lá o Call of Duty Modern Warfare 2 de 2009, tá? E o background, né? Para a história deste COD vai ser uma guerra contra as drogas, contra os cartéis de drogas colombianos. E aí, mais uma vez, a gente vai ter aí a Task Force 1 for 1, né? Ou 141 ou 141, de volta no combate a esses cartéis de drogas colombianos. A gente não tem mais muita informação, mas aqui os rumores agora indicam que o jogo vai ser a continuação direta do Call of Duty de 2019, do Modern Warfare 2019, né? Parece que os atores que vivenciaram o Ghost e o Price vão estar de volta, né? No novo jogo, então a gente não vai ter nenhuma mudança nesse sentido, tá? E que as missões, né? Pelo menos do modo campanha, falando do modo campanha, como elas vão ser contra cartéis de drogas, vão ser em ambientes bem mais urbanos, né? E com menos veículos de guerra de combate pesado. Então a gente vai ver mais veículos de transporte, pequenos helicópteros, essas coisas assim. E vão ser ali muitas delas missões de infiltração. E também foi dito que algumas dessas missões seriam, tipo, um flashback, né? Que retornaria alguns anos atrás pra mostrar algo relacionado à Força Especial 141, enfim. Haveriam algumas missões de flashback também, tá? Uma outra coisa que já foi mencionada com relação à campanha e também alguns modos de jogo novos que estão sendo desenvolvidos pra esse jogo que eu vou falar um pouco mais na frente, é sobre a inteligência artificial. Parece que a inteligência artificial deste COID, ela foi retrabalhada e refeita pra que a inteligência artificial, a IA, o personagem inteligência artificial, ele seja mais esperto, digamos assim. Ele responda de maneiras adversas em situações adversas, né? Então ela parece que foi melhor trabalhada pra que seja uma inteligência artificial melhorada durante a gameplay da campanha. Então, por exemplo, se você acertar uma bala na perna do cara, o cara vai ficar mancando, mas ele vai continuar atirando em você. Ou você acertar um tiro que de você derrube, o cara vai ficar ferido no chão sangrando e uma outra IA pode ir lá e levantar ele. A gente já viu algo similar nesse sentido, mas parece que tudo isso agora foi feito de maneira mais robusta e que a IA, ela seja um pouco mais inteligente durante as gameplays e reaja de maneiras diferentes dependendo da situação a qual ela se encontra durante a gameplay, tá? E falando na IA, a gente vai falar um pouco agora de algo sobre o multiplayer, principalmente sobre dois modos novos que estariam sendo desenvolvidos para esse Call of Duty, o Modern Warfare 2, que vai ser lançado esse ano, tá? Uma outra coisa que eles já mencionaram com relação a esse Call of Duty é que ele vai ser um avanço, ele vai ser uma evolução do Modern Warfare 2019, que eles pretendem colocar outras e novas mecânicas no jogo, tá? A gente sabe que o Modern Warfare 2019, para boa parte da comunidade de Call of Duty, ele foi algo que mudou muito a perspectiva de gameplay do COD, trouxe muita coisa nova, inseriram muita coisa diferente na gameplay, algumas coisas foram aproveitadas nos CODs sequentes, né? Que vieram em seguida, nos anos seguintes, e outras coisas já não foram utilizadas. Porém, o que eles estão, o que está se rolando aí de boato é que eles vão trazer coisas novas para a gameplay desse COD, e que ele vai ser, sim, uma evolução. Ele não vai ser só a repetição do Modern Warfare 2019, ele não vai ser só um COD com skin diferente. Terão coisas, haverão coisas no jogo que serão novas para quem está jogando. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Eu, particularmente, gostei bastante do Call of Duty 2019, e se ele vier na mesma pegada, no Modern Warfare 2019, se ele vier na mesma pegada, eu acho que eu já fico feliz. Até porque eu adoro o Modern Warfare, e eu com certeza vou ver como é que esse jogo vai ser anunciado e tal, para ver se ele vai viabilizar a compra dele mais no final do ano. Mas eu confesso que eu fico bem animado de ver a continuação do Modern Warfare esse ano, já que, como eu falei, é uma franquia, é uma saga da Modern Warfare que eu gosto bastante. Um outro ponto também que é importante falar é que este provavelmente vai ser o último COD a ser lançado para os consoles da geração passada, para o Xbox One e para o PS4. A gente já está vendo aí um certo problema em rodar o Vanguard, que foi o COD de 2021 em alguns consoles da geração passada. E esse Modern Warfare 2, ele pode vir a ser o último COD para essa geração antiga de consoles, o PS4 e o Xbox One. Já para o próximo ano, 2023, aí a gente só vai ter mesmo COD na nova geração, tá? Mas é um boato, mas eu acredito que isso vai acontecer também. Uma hora isso iria acontecer, não tem como ficar lançando jogo para duas ou três gerações de consoles diferentes por muito tempo. Até porque eles querem vender consoles da nova geração, eles não querem ficar alimentando um console que já está ultrapassado. O PS4 e o Xbox One já estão ultrapassados, haja visto o lançamento dos novos consoles. Então, provavelmente, em 2023, a gente só vai ter COD para as novas gerações e PC, como sempre. E falando agora, voltando, agora a gente vai falar realmente dos dois modos de jogos do multiplayer, dos dois modos que seriam modos novos, né? Que seriam lançados juntamente com esse Call of Duty. O primeiro está sendo chamado de DMZ, The Militarized Zone, Zona Desmilitarizada, né? Traduzindo, né? E que estaria sendo desenvolvido, já estaria sendo desenvolvido muito antes do desenvolvimento deste COD começar. Comenta-se que esse modo de jogo estaria sendo desenvolvido já há uns três a quatro anos atrás, né? E que ele deveria ter vindo no modo NFA 2019, que você botar... Ele já estava em desenvolvimento, mas eles não quiseram correr para colocar o modo dentro do COD de 2019. E eles resolveram adiar mais um pouco e parece que vai ser lançado agora. Vamos ver se confirma, né? E vai ser lançado agora. E como esse modo vai funcionar mais ou menos? A gente tem pouca informação, mas tem algumas aqui para mostrar para vocês. Ele vai se ter ali na mesma pegada do Tarkov. E lembrando que um pouco que a gente tem ali no Hazard Zone do Battlefield. Eu não sei se é uma boa coisa ou uma coisa ruim. Porque o Hazard Zone do Battlefield 2042 é uma merda. Desculpem, mas o modo é sem graça. O modo é pífio, então... Mas o que se diz até agora é que esse DMZ vai ser uma coisa mais dos modos do Tarkov, né? De Escape from Tarkov. E ele vai ser um PvP-E, né? Que ele envolve modo cooperativo contra os próprios jogadores envolvendo inteligência artificial do jogo. Ou seja, vai ter bot. E aí a gente volta naquele assunto da inteligência artificial ao qual eu falei para vocês que foi aprimorada para esse COD. Justamente por conta desse modo de jogo, né? Que a inteligência artificial vai ser um pouco mais reativa e vai reagir de maneiras adversas dependendo da situação na qual ela se encontra. Vai chamar reforço e tal e tudo mais. Enfim, isso é o que está sendo dito. Então, sabendo disso, né? Que vai ser ali nos modos de Tarkov, os mapas... O mapa, né? Vai ser o mapa, para falar a verdade. E que esse mapa, dentro deste mapa, haveriam pontos de interesse que seriam os mapas do Modern Warfare 2. Do primeiro Modern Warfare 2, tá? Esses mapas estariam incluídos ali dentro, inseridos de um mapa maior que representaria esse modo DMZ no COD de 2022. Do Modern Warfare 2, tá? E muito por conta deles terem adiado para eles poderem justamente trabalhar melhor nesse mapa e nesses pontos de interesse que seriam CODs do Modern Warfare 2. Então, isso seria interessante. Um outro papo que está rolando é que esse mapa pode vir a se tornar... Esse mapa, desse modo, pode vir a se tornar um mapa do Warzone. Não como um mapa principal, como foi Verdansky, como está sendo esse novo mapa que lançaram agora, que até esqueci o nome. Enfim, ele vai ser como se fosse um outro mapa ali para trabalhar junto ali com o mapa principal do Warzone. Vamos ver se vai rolar isso mesmo ou se não. Não creio que eles vão fazer uma integração e ele tirar o mapa que a gente tem hoje no Warzone para colocar esse. Eles vão colocar esse mapa, possivelmente para até modos de jogo menor, né? Como a gente já tem, né? E aí, pode ser que funcione nesse modo. Então, vamos ver também como é que isso vai acontecer. Sobre gameplay, o que tem que se fazer, exatamente o que tem que se fazer nesse modo DMZ. Não tem nenhuma informação a respeito disso ainda. Então, temos que aguardar informações oficiais. Outra coisa é o outro modo de jogo que estão comentando. que, por enquanto, está sendo chamado de atacantes contra defensores ou defensores contra atacantes, algo assim. E que se dará mais ou menos no mesmo estilo de Rainbow Six Siege. Um ponto de interesse. Um time vai atacar, o outro time vai defender. Sendo que, cada atividade de cada operador, digamos assim, vai ser atribuída por meio de votação durante o início de cada partido. Algo desse sentido. Vai ser escolhido o que cada um vai fazer. E vai ser selecionado um líder para cada equipe. Lembrando que, você é possível se levantar o companheiro derrubado. Dependendo do grau de ferimento que ele sofra ao estar no chão. Você pode demorar menos ou mais para levantar o cara. E se for um tiro mortal, como por exemplo um headshot, não tem condição de você levantar o cara. Está morto. Mas, vai ser possível levantar os companheiros do chão. Os companheiros feridos no chão. E uma outra coisa também que lembra muito o Rainbow Six Siege. É que o time que defende poderá fazer ali fortificações em torno do ponto de interesse ou dos objetivos. para poder melhor defender aquela localidade do time que está atacando. Vamos ver se esse modo se confirma. E se vai para frente. Ou se não, ou se vai ser só mais um modozinho. Uma novidade que foi inserida dentro do COD. Como todos os anos eles fazem. No modo NFA 2019 mesmo, eles inseriram o 2 contra 2. Que deu bastante certo. E está, se não me engano, até hoje. Corrijam aí se eu estiver falando besteira. Mas, enfim, vamos ver o que eles preparam para esse modo de atacantes contra defensores. Beleza? Então, eram basicamente essas informações que eu tinha para trazer aqui sobre o COD de 2022. E, no momento que eu gravava isso aqui, ou melhor, que eu gravo isso aqui, eu acabei de ver a notícia de que a Microsoft comprou a Activision Blizzard. O COD desse ano está sendo desenvolvido pela Infinite World, que é um estúdio da Activision Blizzard. Porém, agora eles fazem parte da Microsoft. Foi uma compra bilionária. Acho que foi a, se eu não me engano, foi a compra mais cara de plataformas envolvendo desenvolvedoras de videogames. A compra da Bethesda custou muito menos que isso. Então, você vê a Microsoft comprando uma empresa do tamanho da Activision. E isso pode trazer algumas coisas já para o Call of Duty desse ano. Algumas mudanças. Eu não acredito que vá ser exclusivo do Xbox. Acho que eles não fariam algo assim. Até porque eles também têm interesse em vender o jogo. E a maior parte da galera que joga o COD hoje está no Playstation. Então, eu não acho que eles vão tornar o jogo exclusivo. Eu, pelo menos, acho que isso não vai acontecer. Mas eu acho que aquelas, por exemplo, aquelas coisas que eram exclusivas no PS4, ou saiam no PS4, no PS5 primeiro. Isso aí pode ser que acabe. E eles criem esse tipo de coisa no Xbox. Já que é um estúdio, o dono, a dona da Activision agora passou a ser a Microsoft. Então, eu creio que haverão essas mudanças aí. Parece que a compra mesmo só vai estar sacramentada no meio do ano que vem, no 2023. Mas algumas coisas já começam a ter efeito agora esse ano. Então, a gente pode ser que veja para o COD de 2022 já alguma coisa dessa compra já ser ali demonstrada no lançamento do COD de 2022, como eu falei. Então, eu acho que a exclusividade do PS pode ser que acabe já nesse COD. Pacotes exclusivos para o Xbox pode ser que já ocorram nesse COD. Mas é tudo coisa para o futuro, para a gente esperar e ver como é que realmente vai acontecer e de que forma vai acontecer. Mas o fato é, a Microsoft agora, a Microsoft comprou a Blizzard, a Activision Blizzard. Beleza? Então, era isso, guys. Essas informações eu tinha para trazer para vocês aí. Se curtiu o vídeo, não se esquece de deixar aquele like. Um abraço. Eu vou indo nessa. Valeu. Fui. 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 Fui.